O IEM promove Mahmoudo Ismaili a categoria de professor catedrático. O IEM homenageia membros da Comissão de Organização do Ano Eduardo Mundiani. Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do Jornal da Comunidade. A Universidade Eduardo Mundiani promove Mahmoudo Ismaili a categoria de professor catedrático. O doutor Mahmoudo Rafiki Ismaili, que já foi diretor da Faculdade de Medicina da OIM, apresentou seu projeto para obtenção do grau de professor catedrático a 18 de outubro, com uma investigação na área de patologia humana e das infecções. Para a concessão do grau de professor catedrático, Ismaili apresentou um projeto de investigação com o tema a continuação da validação da amostragem do tecido minimamente evasivo das causas de morte em menores de 5 anos e a criação de um centro de investigação pós-morte. Mas em que consiste essa investigação? É precisamente para priorizar as políticas de saúde. Ou seja, conhecendo as causas de morte, os fazedores de política, o Ministério de Saúde e o país pode alocar os fundos necessários e identificar nossas doenças letais que necessitam maiores atenção, tanto rumo ao objetivo sustentável, tanto do desenvolvimento sustentável da OMS, que é o terceiro público. Ou seja, reduzir a taxa de mortalidade infantil, que é muito importante. Para o professor graduado a catedrático, o seu projeto é pertinente pelo facto de existirem poucos patologistas no país para fazer face à demanda. O meu projeto de pesquisa é subordinado ao tema de uso da autópsia minimamente invasiva para melhorar a vigilância epidemiológica e determinação de causas de morte em tantos crianças. Porquê? Primeiro porque as crianças morrem muito no mundo. A taxa de mortalidade infantil é muito grande. Segundo porque não há serviço de anatomia patológica onde eu trabalho, em muitas áreas. Terceiro porque em Moçambique, nós, desde que sou patologista, em um ano 2000, formei 13 patologistas, mas veja, desde que eu entrei, portanto, como médico anatomista patologista, portanto, em 21 anos, só formamos 10 patologistas, para uma população, imagina, 30 milhões. Durante a cerimónia, o reitor da UAM, professor Dr. Orlando Quilambo, destacou que a passagem do professor Mamudo Ismaili à categoria de professor catedrático, constitui uma grande realização, sobretudo por se tratar de uma área de saúde. O professor Eduardo Mojano, como já se definiu, a nossa aposta é que cada vez mais possamos reforçar a pós-graduação, possamos reforçar mais a investigação. E este caso de um professor catedrático nesta área, ele vai, precisamente, responder a essa nossa demanda. A nossa expectativa é que, além de ele ser apenas professor catedrático, ele deve dinamizar os jovens, para que esses jovens possam também fazer o doutoramento, para que a nossa produtividade científica, nomeadamente, as publicações científicas, possam aumentar cada vez mais. O professor Mamudo Ismaili apresentou o seu projeto de investigação perante um juro constituído pelo professor Dr. Orlando Quilambo, na qualidade de presidente e dos dois vogais, nomeadamente o professor catedrático Santiago José Romani, da Universidade Autônoma de Barcelona, e o professor catedrático Aurélio Arisa Fernandes, da Universidade Autônoma da Espanha. A Universidade Eduardo Mugliani homenageia membros da Comissão de Organização do ano Eduardo Mugliani. A Universidade Eduardo Mugliani homenageou, a 19 de outubro, funcionários da instituição e individualidades externas por terem prestado atos de reconhecido mérito para engrandecer a UAN, quer de forma individual ou coletiva. Na ocasião, foram reconhecidas individualidades externas da Comissão de Honra Organizadora das celebrações do ano Eduardo Mugliani. Durante o seu discurso, o reitor da UAM, professor Dr. Orlando Quilambo, explicou que a homenagem visa retribuir de forma singela o contributo destas figuras ao quando das comemorações do centenário de Eduardo Mugliani. O nosso reconhecimento à Comissão do ano Eduardo Mugliani não foi um simples registro de trabalho de uma comissão, mas, acima de tudo, uma apreciação de um tributo a um grupo de personalidades, homens e mulheres, que conseguiram levar bem alto o nome da nossa instituição. Na mesma cerimônia, foram igualmente reconhecidos funcionários da UAM que integraram a Comissão de Honra, a Comissão de Supervisão, a Comissão Organizadora, a Subcomissão Científica, a Comissão de Logística e Finanças e o Secretariado. A Faculdade de Medicina realiza a 4ª edição das Jornadas Académicas e Científicas Estudantis. Docentes e estudantes da Faculdade de Medicina reuniram-se, a 19 de outubro, na 4ª edição das Jornadas Académicas e Científicas Estudantis, para apresentação e partilha dos trabalhos de investigação. O diretor científico da UAM, professor Dr. Emílio Tostão, que procedeu à abertura oficial do encontro, recordou que o professor reconheceu o esforço do corpo docente e investigador daquela unidade, com o apoio do CTA, na produção do conhecimento científico através da investigação. As Jornadas Científicas Estudantis representam um dos objetivos do nosso plano estratégico, que é realmente a iniciação científica dos estudantes da graduação e a consolidação da pesquisa, do uso do método científico pelos estudantes da pós-graduação. Por isso, está de parabéns à Faculdade de Medicina, porque desta forma, desta visível forma, contribui realmente para a implementação do plano estratégico da Universidade do Armonilhano, incentivando os estudantes de graduação e pós-graduação a fazerem pesquisa. E isto é valorizado na Universidade do Armonilhano. Por sua vez, o diretor da Faculdade de Medicina, professor Dr. Jair Sacarlal, reconheceu o crescimento da produção científica nos últimos 12 meses, na unidade que dirige, que culminaram com a apresentação destas pesquisas na 11ª Conferência da UAM e nas Jornadas Nacionais de Saúde. Este é um culminar desse trabalho vosso, não só dos estudantes, mas também dos supervisores e do pessoal que faz parte em cada laboratório e em cada departamento. As Jornadas da Faculdade de Medicina decorreram sob o lema Faculdade de Medicina da UAM, promovendo a investigação e extensão em tempo da pandemia de Covid-19. No evento, a professora catedrática Emília Nurma Omet falou sobre os desafios e oportunidades de pesquisa durante a era de Covid-19 e destacou as barreiras à investigação científica, à escassez de recursos financeiros, limitada infraestrutura laboratorial, a barreira linguística, limitações impostas pela pandemia, os atrasos na submissão e aprovação ética, entre outros. Esta edição do Jornal da Comunidade termina por aqui. Fique bem, até a próxima edição.